Olá, eu sou o William, mais conhecido como o professor William Dornela, e hoje você vai conhecer a minha história. Meu pai tinha o ensino médio completo e minha mãe incompleto, e os dois se juntavam e mudavam muito de área. Eles já tentaram dar certo com autopeças, com mecânica, já tentaram dar certo com sacolão, já tentaram dar certo em lanchonete, que foi a tentativa de maior sucesso deles. Eu e minha irmã, a gente acompanhava os meus pais em tudo. Quando meus pais tinham sacolão, eles tinham que acordar 3 horas da manhã para ir comprar o que ia ser vendido no sacolão, e aí quando dava 6, 7 horas da manhã, meus pais já deixavam a gente na escola, então aí a gente estudava, e quando terminava o nosso turno da escola, a gente ia para o sacolão, porque a gente não tinha onde ficar. Alguns anos depois, meus pais conseguiram a oportunidade de conseguir uma lanchonete numa escola privada. Se antes eles trabalhavam 2 turnos, que era manhã e tarde, agora na lanchonete, eles trabalhariam 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite, e de novo, não tinha com quem deixar a gente. Então eu lembro que embaixo do balcão, onde meu pai e minha mãe vendiam as coisas, tinha um colchonete, que eu e minha irmã, a gente ficava ali deitado, a gente precisava descansar, e aí quando chegava em casa já 10, 11 horas da noite, já tinha tirado ali pelo menos um primeiro cochilo para no dia seguinte ter ali aquela força para continuar seguindo. Então essa foi a nossa rotina. Por conta disso, eu acho que eu devia ter uns 10 anos quando meu pai começou a ter uma lanchonete em escola, minha vivência sempre foi em escola. Então, de manhã eu estudava na escola convencional e à tarde eu estava ali ajudando meus pais na lanchonete, ou estava na biblioteca da escola, estava ajudando algum servidor ali da escola, e à noite também, então eu sempre respirava a escola. Eu sempre fui um bom aluno no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre me destaquei pelas minhas notas. Estava em escola pública, mas eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor ali, mesmo sendo uma escola pública. Então eu queria estudar em escola privada. No ensino médio eu consegui uma bolsa por conta das minhas notas mesmo. Então, na verdade, minha mãe foi atrás de uma bolsa porque ela falou William, você pode ir mais, você pode ir além. E aí eu terminei o ensino médio, só que eu não passei na universidade pública. Isso tem uns 10 anos. Ela comprou uma apostila daquelas de banca de revista mesmo e me entregou. Aquela apostila falou assim, estuda. E aí eu, assim, totalmente despreparado, falei, caracas, como é que eu vou estudar? E eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado porque todo mundo da minha geração estava indo para a universidade, estava indo para fazer educação superior, ia ter uma profissão, e minha mãe estava falando para eu poder estudar para concurso. Naquele momento eu senti um pouco de dificuldade, mas eu falei, é, o que tem, né? Eu quero fazer uma faculdade, mas se eu não passar no concurso, eu não vou ter como fazer essa faculdade. E aí eu lembro que nesse mesmo tempo, uma amiga da minha mãe me chamou para poder trabalhar nos girafas. E aí eu fiquei dividindo o tempo entre estudar lá com a minha apostila e trabalhar nos girafas. Lá eu era assistente administrativo, eu tinha muita responsabilidade. Então eram mais ou menos três lojas dos girafas, três lojas físicas, e eu fazia todo o acompanhamento financeiro dessas três lojas. Cuidava do estoque para não deixar nada faltar, então não podia faltar pão, não podia faltar hambúrguer, arroz. Eu também cuidava da parte de pagamento de boletos, então todos os dias eu passava em todas as lojas, recolhia tudo aquilo que foi vendido, contabilizava, fazia os boletos daquele dia e programava ali para o dia seguinte. Minha rotina era mais ou menos essa, eu chegava às nove horas e eu saía mais ou menos sete da noite, isso todos os dias. E sem contar todos os funcionários que tem em cada uma das lojas que eu tinha que ajudar a administrar, fazer a parte de gestão de pessoas. E lá dentro, a dona via em mim uma possibilidade de crescimento. William, você pode crescer aqui, você pode se tornar alguém muito grande. Mas aí a minha mãe sempre me puxava e falava, não, você tem que ser servidor, você tem que fazer uma outra coisa. Naquela época a minha cabeça ficava assim, o meu sonho e o consumo imediato, né, daquilo ali. Um dia eu acordei e falei, cara, não é trabalhar desse jeito que eu quero. Eu voltei para aquele meu sonho, eu quero a estabilidade, eu quero ter férias. E aí eu pedi para poder sair ali dos girafas e fiquei três meses só estudando. E aí eu estudava mesmo de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro que minha rotina, eu fazia um curso presencial de manhã. Eu almoçava, à tarde eu voltava para o curso e ele ficava estudando. À noite, que era o horário de descanso que as pessoas falam, eu descansava fazendo exercícios. Então, eu não contabilizava quantas horas líquidas eu estudava, mas eu contabilizava que eu estava mais próximo de alcançar meu objetivo. O meu quarto era cheio de mapas mentais, de esquemas. E eu fiquei estudando assim durante mais ou menos uns dois meses, incansavelmente. Até que a prova foi adiada e aí eu fiquei um pouco frustrado, fui adiada para daqui a um mês. E aí eu, mesmo assim, ficando um pouco frustrado, eu não parei. Eu falei, não, já estou até aqui, vou continuar. E continuei no pique, ali estudando. Teve a prova e aí, enfim, eu consegui ser aprovado. Durante toda essa caminhada, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Às vezes eu via uma pessoa passeando, ou via alguns jovens, especialmente da minha geração, se perdendo em alguns caminhos, mas eu sempre sabia que eu podia ir além. Muitas pessoas viam como perder tempo naquele momento. Ah, ao invés de você fazer isso, você está estudando. Eu me lembro de uma vez, eu tinha aula de manhã no cursinho, era um domingo do dia dos pais. E, na verdade, eu tinha aula de manhã e de tarde. E aí, a minha família ia fazer um churrasco. Só que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso dar orgulho para o meu pai. E não é só estar aqui presente com ele no churrasco. Mas eu tive que fazer uma escolha. Eu ia estar no churrasco naquele dia ou eu iria assistir aula? Eu fui de manhã para o cursinho. Na hora do almoço, eu fui lá, eu não sei, com o meu pai. Depois eu pedi para minha mãe me levar no cursinho de novo. E ela foi me levar. Quando eu cheguei no cursinho, não ia ter aula naquele dia à tarde. Aí eu falei, ah, o que eu faço agora? Eu volto para poder agora ficar lá com os meus primos, conversar com todo mundo, ou eu continuo estudando? Só que eu pensei, como eu já tinha me planejado para poder estudar, eu não vou voltar para o churrasco. Eu vou continuar aqui estudando. Eu falei, mãe, me deixa aqui e me busca no horário comum. E aí até ela achou meio estranho, assim, mas eu falei, não, eu vou estudar hoje aqui. E eu sei que muitas pessoas questionaram o meu comportamento naquele dia, porque falaram, cara, você, tipo assim, e se o seu pai não estiver aqui no ano seguinte? Como é que você lida com isso? E eu coloquei na minha cabeça, não, no ano seguinte, eu quero estar com o meu pai, mas em outras condições. Depois disso, inúmeros dias dos pais eu estive com os meus pais. A gente fez churrasco, a gente já saiu muito, a gente já viajou, já pude levar meus pais em uma dessas viagens, realizar outros sonhos deles. O que eu, uma coisa que eu abri mão em um dia, eu hoje estou colhendo a vida toda. E eu me sinto mais, mais realizado e dou mais felicidade para os meus pais por conta disso. O dia da prova, para mim, foi um dia de bastante ansiedade. E eu lembro que na prova tinha exatamente o que eu tinha estudado. Quando eu estava fazendo a prova, eu sabia que aquela era a minha vez. Eu tinha essa sensação de, agora vai, eu fiz, eu estou merecendo e vai acontecer. Fui para casa e fiquei bem ansioso ali para o gabarito. Eu lembro que três dias depois, que a banca era CESP, quando ela foi disponibilizar ali o gabarito. Então eu fui corrigir, morrendo de medo, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? E eu lembro que eu tive uma pontuação muito boa. E eu fiquei, caracas, será que essa pontuação vai? Fiquei muito feliz, porque era a primeira vez que eu tinha alcançado uma pontuação tão boa e que eu tinha estudado. E eu vi que eu estudei, então o negócio pode dar certo. Depois disso, tinha que esperar o resultado final. Aí quando veio o resultado final, comemorei, porque eu estava em uma classificação boa. Aí depois demora um tempo ainda para você ser nomeado. Mas aí já vem aquela certeza, né? Um dia meu nome vai sair no diário oficial. E eu fiquei sempre nessa expectativa. Eu comecei a fazer faculdade nesse meio tempo. E aí todos os dias eu ia para a faculdade, mas sabendo que em algum dia eu seria nomeado. Todos os dias, durante dois anos, eu atualizava o diário oficial. E eu me lembro que teve um dia, quando eu estava no quinto semestre da faculdade, e fui dar uma olhada. Quando eu fui dar uma olhada, aí estava meu nome mesmo no diário oficial. E aí eu estava com uma professora, uma das que eu mais gosto, inclusive na faculdade. Aí eu comecei a gritar, comecei a comemorar. Mas aí eu saí de lá e fui imediatamente para a secretária de educação, para saber o que eu precisava fazer, se eu podia tomar posse, se eu podia trabalhar naquele dia mesmo. Porque eu estava bastante feliz e ansioso. Mas depois tudo aconteceu no tempo certo. E aí eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a deslanchar. Minha mãe, ela foi a pessoa que me deu a pochila. Então assim, ela sempre foi visionária. É meio contraditório, né? Ela não tinha estudo, mas ela acreditou sempre muito no estudo. E eu lembro que quando eu levei para ela o resultado, eu falei Mãe, eu passei? Então ela comemorou muito. E ela chorou, claro. Aquela foi uma vitória que certamente eu não esqueço. E ela também não deve esquecer dessa cena. Eu acho que o concurso público dá uma autoestima para a pessoa. Você fala, eu sou servidor. Isso abre ali muitas portas. Primeiro para você mesmo, porque você consegue provar para você, para a sua história e para as outras pessoas que você é capaz. Não foi ninguém que me colocou ali, foi o meu esforço. Isso levanta a sua autoestima para você conquistar outras coisas. O concurso público é só um pontapé para muitas benesses e para muitas coisas boas que podem acontecer ali na sua vida. Eu desde criança, meu sonho sempre foi viajar. Sempre. Eu sempre quis viajar. Então eu lembro que quando eu me tornei servidor, a primeira coisa que eu fiz foi programar uma viagem. Então eu fiz minha primeira viagem para fora e eu fiquei muito feliz. De lá para cá, eu instituí até uma meta, né? Como eu tenho 29 anos, eu falei que eu queria visitar 30 países antes dos 30 anos. Hoje eu conheço 21 países, faltam 9. E foi graças a essa autoestima, as condições financeiras, você poder dividir uma viagem, você poder alcançar os seus objetivos. Hoje, olhar para trás e pensar tudo o que eu passei. E às vezes, por palavras, a gente não consegue traduzir. De onde eu vim e para quem eu sou hoje. Só quem sabe de verdade, tudo o que aconteceu são meus pais, né? Meus pais e a minha família. Meus primos, minha irmã, os meus tios. E eu tenho só a agradecer, principalmente ao meu pai e minha mãe, que mesmo sem instrução, eles foram ali o meu maior exemplo. Todos os esforços deles de mudar de profissão, de mesmo com dificuldade, investir ali no meu estudo e na minha irmã, nada disso foi em vão. E hoje eu sinto que eu posso retribuir a eles tudo aquilo que eles fizeram, né? Mas certamente eles são os meus maiores exemplos. Então eu só tenho a agradecer. Eu acho que hoje eu já cheguei num lugar muito bom, né? Eu não consigo mais pensar a um sonho que eu gostaria de realizar, que todos os sonhos eu já consegui realizar. Mas tem uma frase que fala que os sonhos são o combustível da alma. Então, a cada momento eu vou me renovando e pensando em mais coisas, em mais sonhos para poder realizar. Hoje um desejo que tenho no meu coração é de que mais pessoas sintam essa alegria que eu senti, de que tenham a vida transformada por meio do estudo. E sejam pessoas próximas, de repente da minha própria família, ou pessoas que me conhecem, mas eu nem conheço essa pessoa. Essa pessoa lá do Amazonas, lá do Rio Grande do Sul, mas que de repente me acompanha numa live, vê uma postagem minha, e que isso contribua para a mudança de vida da pessoa. Então, hoje o meu objetivo, de verdade, é fazer com que mais pessoas sintam o prazer de ter a vida transformada por meio da educação, que é algo que eu acredito, né? Eu sou o exemplo vivo disso. Cavalheiros, senhoras e senhoritas, eu sou o professor Israel, e hoje nós temos mais um Israel Ta'um. Nós vamos trazer temas extremamente atuais, extremamente importantes, que podem ser usados nos próximos concursos. A intenção do Israel Ta'um é manter você inteirado sobre os principais debates que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Permitir que você tenha repertório, por exemplo, para enfrentar uma redação, uma prova discursiva, ou até mesmo uma prova de atualidades, que seja prova objetiva, né? Então a ideia é que você esteja sempre antenado. E por isso a gente traz alguns temas que são fundamentais. O tema que eu começo com esse nosso encontro de hoje é a crítica e a crise que está acontecendo no IFAM. IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro. É um instituto muito importante, um dos mais antigos do mundo. E nós vamos, então, fazer uma análise sobre isso. Vamos à tela. A importância do IFAM aqui no Israel Ta'um. Vamos lá. O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse órgão é responsável pela preservação da nossa história e da nossa cultura. É uma autarquia federal que atualmente está vinculada, está submetida ao Ministério do Turismo, mas já foi submetido ao Ministério da Cultura. Acontece que, desde 2019, nós não temos mais o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura se tornou uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. E, então, o IFAM passou a se submeter ao Ministério do Turismo. Então, vejam aqui na tela o símbolo do IFAM, que é esse instituto muito importante. E esse instituto entrou em voga, ele entrou em debate no último dia 15 de dezembro de 2021, quando o presidente da República, numa palestra para empresários do Estado de São Paulo, na sede da Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, disse que tinha ripado, ele usou esse termo, ripado os funcionários do IFAM, porque eles teriam embargado uma obra de um amigo dele, empresário, chamado Luciano Hang, que é proprietário de uma rede, uma cadeia de varejo chamada Havan. Bem, e aí gerou uma confusão danada, né, gente? Porque essa fala do presidente trouxe indícios de que havia uma intervenção política no IFAM, de modo que o IFAM não cumprisse a lei, mas cumprisse determinações políticas de superiores. E aí foi-se analisado sobre o que o presidente estava falando. Na verdade, o que aconteceu foi que ele disse que o IFAM embargou uma obra de construção de uma das lojas Havan, no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, porque durante as escavações para fazer a base, a estrutura da obra do mercado, né, daquela loja, encontraram um pedaço de azulijo. Bem, primeiro, é importante esclarecer que situação foi essa, né? Na verdade, em 2019, a Havan estava construindo e ela tinha um contrato, né? Ela tinha, na verdade, um termo que ela tinha assinado de contratação de um profissional de arqueologia. Então, esse profissional não é do IFAM, era da Havan, para acompanhar o andamento da obra, porque aquela é uma região com importância histórica, e se eles achassem, durante a obra, algum indício de que poderia haver ali um patrimônio cultural, histórico, arqueológico, esse arqueólogo iria avisar e a própria Havan ia paralisar. Então, a Havan paralisa as próprias obras ao descobrir não um pedaço de azulejo, mas um vestígio arqueológico, né? Não era um pedaço de azulejo. E aí, entrega, o arqueólogo da Havan analisa, falou, é melhor parar a obra e chamar o IFAM para o IFAM analisar. 40 dias depois, o IFAM falou, olha, está tudo bem, a Havan pode retomar a obra. Então, o IFAM não embargou obra nenhuma, né? Há um contrato, toda vez que você vai construir algo muito grandioso, numa região que tem valor histórico, você tem que fazer esse tipo de contrato. A própria empresa paralisa as obras até saber o que está acontecendo ali, qual é o tesouro arqueológico que pode ter sido achado, né? Bem, então, foi isso que aconteceu. Não era um pedaço de azulejo, era um achado arqueológico. Não foi o IFAM que paralisou, foi a própria Havan que paralisou. E aí, ficou, assim, uma situação muito constrangedora. E por isso que eu trago esse tema para vocês, para vocês entenderem o que é o IFAM. O presidente Bolsonaro disse que até esse episódio não sabia do que se tratava. E por isso, eu acho importante a gente dizer o que é o IFAM para vocês que estão fazendo o concurso agora e para que vocês saibam que o tema da preservação do patrimônio material e imaterial do país é um tema muito recorrente em provas de concurso, ok? Vamos à tela. Primeiro, é preciso dizer da função do IFAM. O IFAM é um órgão que tem 84 anos de idade, ele foi criado em 1937, né? É um dos órgãos de preservação mais antigos do mundo. E ele tem a função de proteger tesouros, tanto materiais quanto imateriais. Então, vamos lá. Ele protege, por exemplo, a cidade de Brasília, na área tombada, né? O IFAM protege Brasília. O IFAM protege parques nacionais. O IFAM protege o método artesanal de produção do queijo de Minas, né? Esse queijo de Minas pode ter um potencial de venda no exterior muito grande, ou seja, ele é um patrimônio brasileiro que a gente precisa saber vender, como os franceses sabem fazer com o champanhe que eles têm, com os vinhos, como os suíços fazem com o chocolate, com os queijos, né? Então, a função do IFAM é identificar o que tem um valor que pode se tornar inestimável para trazer recursos para o país, né? O que tem valor cultural? O que tem valor porque nos identifica como brasileiros, né? Então, a ideia do IFAM é que a gente valorize o Cristo Redetor e não a Estátua da Liberdade, por motivos óbvios, né? A gente precisa de um processo de valorização nacional. A ideia do IFAM é que a gente entenda o que significa a grandiosidade do fato de que Brasília é o maior museu de arte modernista a céu aberto do planeta, né? Então, vamos à tela. O IFAM protege tesouros. São expressões artísticas. Por exemplo, o forró. O forró é protegido pelo IFAM. Isso significa que o IFAM investe dinheiro para divulgar o forró no exterior. Por quê? Porque se a gente conseguir identificar o forró como algo brasileiro e criar nisso uma marca que atraia turismo e investimentos, talvez um dia algumas cidades brasileiras recebam tanto os turistas quanto Buenos Aires, que recebe gente do mundo todo para assistir apresentações de tango, né? Então, essa é a função do IFAM. Vamos à tela. Protege objetos, documentos, festas populares. O frevo, por exemplo, é protegido pelo IFAM. Edificações, parques nacionais. Então, aquele Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, onde os arqueólogos encontraram pinturas rupestres importantíssimas, é protegido pelo IFAM. O Cristo Redentor, o forró, a casa de Chico Mendes, que fica no Acre, protegida pelo IFAM. É importante, já que Chico Mendes está inscrito no livro de aço do Panteão dos Heróis Nacionais, que fica ali na esplanada, né? Então, tem que estar protegida a casa dele. Bem, então, aqui na tela, a função do IFAM é manter a história e a cultura viva para que as futuras gerações se reconheçam como brasileiras. Por isso, ele protege não só os tesouros materiais, como é o caso de Brasília, mas os tesouros imateriais, como é o caso da dança do frevo, do bumba meu boi e assim por diante. Então, o IFAM tem essa função, é para isso que ele serve. Uma loja da Havan gera empregos, gera giro econômico, mas será que atrasar a obra em 40 dias para garantir a preservação de um sítio arqueológico que pode ter centenas ou até milhares de anos não compensa? Não é esse o debate que está sendo feito. Bem, vamos à tela. Agora, o IFAM foi criado em 1937, ainda no governo de Getúlio Vargas. Ainda não era IFAM, mas era SFAM, porque ele não era um instituto, não era uma autarquia, era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vejam que 1937 é o ano que começa o Estado Novo de Getúlio Vargas. E é um momento do Brasil muito autoritário, com muita repressão à imprensa, à oposição, mas, ao mesmo tempo, um momento de nacionalismo, de patriotismo, quando o governo brasileiro começava a valorizar nossa identidade nacional. É na época de Vargas, por exemplo, que vai se reconhecer a capoeira como algo importante para o Brasil. O samba. Que o samba vai deixar de ser uma coisa de gente vadia para se tornar uma representação do que é ser brasileiro. E manter o samba, manter a capoeira, manter as igrejas antigas, preservá-las, é a oportunidade que a gente tem de que nossos filhos, netos, valorizem o ser brasileiro, entendam a importância do nosso país na construção da civilização humana. Bem, voltando à tela, então, naquela época de Vargas, o Brasil estava se industrializando, deixava de ser um país rural, as pessoas mudavam da roça para a cidade, e o crescimento da cidade gerava um excesso de demolição de edifícios históricos para dar espaço para prédios novos, para fábricas. E aí, o que o governo do presidente Vargas pensou foi o seguinte, ora, o progresso precisa avançar, mas não à custa da memória nacional, da identidade nacional, dos valores nacionais, de tudo o que a gente é, das nossas origens. Então, alguns prédios precisam ser preservados, alguns símbolos precisam ser preservados. Então, essa foi a ideia de criação do SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vamos à tela. E aí, pessoal, ao fim da ditadura, estabelece-se no Brasil a chamada Assembleia Nacional Constituinte, que vai originar a nossa Carta Cidadã de 1988. E a Constituição de 88, ela dá uma atenção muito especial à pluralidade das manifestações culturais aqui no Brasil. E aí a Constituição vai definir o que é patrimônio cultural. patrimônio cultural é o modo de criar, ou seja, como é que o brasileiro faz queijo, né? Tem que estar preservado, porque nós temos um queijo Minas que é brasileiro, é legitimamente brasileiro, né? E pode se tornar um valor internacional. Se a gente souber fazer como outras nações fazem, isso vira um valor brasileiro, né? É o que nós soubemos fazer, por exemplo, com os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, que atraem gente do mundo inteiro, né? Para o Brasil, isso gera valor econômico, é um tesouro, é um tesouro cultural imaterial, né? Bem, modos de fazer, ora, nós criamos Brasília, né? Nós erguemos as igrejas barrocas do século XVIII em Minas Gerais, isso são os nossos modos de fazer, nós temos ali estátuas de Aleijadinho, né? Que representam uma contribuição importante do Brasil para o mundo, né? E os nossos modos, gente, olha aqui, de viver, né? Como é que a gente vive? Quais culturas indígenas precisam ser protegidas? E os idiomas, né? Por isso, a Constituição Cidadã deu ao IFAM uma missão de, além de tombar as construções, proteger também o que é imaterial, as danças, né? Olha aqui, no caso, as línguas indígenas, seis línguas são protegidas pelo IFAM, isso quer dizer que elas precisam ser ensinadas, catalogadas, precisa-se criar uma gramática sobre essas línguas, o Brasil que tem aí mais de 250 línguas indígenas estimadas, né? Tudo isso são valores que precisam ser preservados, né? O país precisa ter esse sinal de respeito por parte do governo. Bem, e aí a gente avança, falando um pouco, fazendo um pouco o debate sobre uma certa precarização que tem acontecido em relação ao IFAM e até mesmo outros órgãos, né? Então, primeiro a gente tem aí a precarização de órgãos vinculados à educação, à ciência, né? Houve uma precarização do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando o governo ou o próprio presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão, começaram a questionar os dados que o INPE publicou, que são dados de imagens de satélites, né? Imagens que são usadas para os lançamentos da NASA, portanto, tem alta credibilidade, né? O INPE é respeitado mundialmente e o governo pôs em xeque as informações, tentando negar que houve um aumento muito considerável no desmatamento, nos incêndios, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, e o que foi demonstrado agora, em 2021, quando nós batemos o recorde de desmatamento desde que a série histórica foi instalada, né? Então, acabou que se mostrou que o INPE estava certo, né? Nós tivemos também um certo enfraquecimento da CAPES, né? Que trata da formação do pessoal de nível superior do Brasil, pós-doutorado, mestrado, né? Pós-graduações. Um enfraquecimento do INEP, que produz os dados estatísticos na área de educação, de aprendizagem, do ensino médico, o ENEM, por exemplo, né? Recentemente, a gente teve aí um episódio de exposição da Anvisa, né? Que foi muito criticado também. A Anvisa é uma agência sanitária muito respeitada ao redor do mundo, ela tem muita credibilidade, tem servidores concursados, efetivos, com alta diplomação, né? São servidores muito bem preparados. E aí, gente, olha pra mim. A Anvisa fez uma aprovação que já foi afeita no resto do mundo, que é pra vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, né? E aí, houve aí uma ameaça de exposição dos servidores da Anvisa, que foi muito criticada, foi muito mal vista, porque realmente não faz sentido você desqualificar o trabalho das agências estrangeiras, como a norte-americana, a agência europeia, que já liberaram a vacinação pra crianças de 5 a 11 anos, né? Desqualificar o trabalho de centenas de servidores com mestrado e doutorado, que trabalham na Anvisa e que vivem pra isso, que analisam esses dados o tempo inteiro, né? E aí, você ameaçar jogar a população contra eles, esses radicais, não sei se vocês viram a quantidade de e-mails que a Anvisa recebeu de ameaças, né? Então, foi muito ruim tudo isso. E depois, o Ministério da Saúde disse que vai fazer uma consulta pública, né? Pra ver se a população concorda com a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Olha, gente, me desculpem, mas a opinião da população sobre isso é insignificante. Imaginem a minha opinião sobre cirurgia no cérebro. Não tem importância nenhuma a minha opinião sobre isso, porque isso é um assunto técnico, né? Não faz sentido nenhum. Então, é um problema sério que a gente está vivendo. E no Ministério do Turismo, nós temos aí muitas críticas, né? Primeiro porque extinguiu-se o Ministério da Cultura, criou-se aí uma pasta de secretaria para a cultura, abaixo do Ministro do Turismo. Isso é um desprestígio, porque a área do turismo não necessariamente é a área que deve cuidar de patrimônio artístico-cultural, porque muitas vezes esse patrimônio não pode nem receber turistas, né? Enfim, bem, mas vamos lá. Há uma precarização no IPHAN. Primeiro porque o IPHAN, ele precisa documentar o patrimônio, né? Vai lá, documenta. Ele precisa proteger o patrimônio e ele precisa conservar esse patrimônio. Pense quanto custa para você conservar as pinturas rupestres lá do Piauí, da Serra da Capivara, é muito caro. Pense quanto custa para você restaurar uma matriz do século XVIII em ouro preto. É muito caro, né? Então, nós temos aí um custo financeiro. E aí, pessoal, olha aqui. Pesquisa documental, investimento para manter edificações, o período colonial em pé, promoção do forró no exterior, tudo isso custa dinheiro. E em 2021, o IPHAN teve um corte orçamentário que é o maior dos últimos 10 anos, né? Segundo a plataforma Siga Brasil, que é vinculada ao Senado, as verbas, por exemplo, para preservação de cidades históricas, caíram de R$ 143 milhões em 2018 para R$ 26 milhões em 2021. Então, eles vêm caindo nos últimos anos, né? E isso é um prejuízo para o país, porque a gente passa a não ter acesso aos nossos tesouros e a não fazer com que esses tesouros gerem riqueza. É claro que o IPHAN, ele pode contrariar interesses econômicos, porque você imagina que você é dono de uma construtora e você quer construir um condomínio, e aí você esbarra ali durante a construção, você tem que contratar um arqueólogo para fazer uma construção muito grande, né? Em áreas que têm vestígios históricos. E aí, de repente, você está no meio da obra, agora um dos seus operários se depara com o escrito antigo, ou se depara com a ruína de uma construção que estava enterrada, né? Ora, é claro que isso afeta o interesse econômico, né? Veja o que aconteceu em São Paulo agora com o tombamento do complexo do ginásio do Ibirapuera. O governador de São Paulo, João Dória, queria construir ali dois prédios comerciais e um shopping center, né? Mas não pode fazer isso porque o IPHAN tombou aquele complexo ali. É algo que tem um valor histórico, artístico, arquitetônico, que precisa ser preservado, né? E aí, no mundo inteiro, essa queixa econômica acontece, mas tem países que lidam melhor com isso. Por exemplo, tem países que colocam os prédios históricos tombados para serem vivos, para receberem restaurantes, para serem moradia. Por quê? Porque nada melhor para você preservar do que um prédio, né? Um espaço que te dá retorno econômico. No Brasil, a gente comete um erro muito comum, tá, gente? Olha só, no Brasil, a gente tomba o prédio e transforma o prédio em museu. Ou seja, já é tombado. Você não pode mexer muito. E ainda transforma num museu, que vai depender de dinheiro público ou de doações. O melhor é fazer, como fazem em outros países, como a Alemanha, por exemplo, que você tomba o prédio e transforma num grande restaurante. Você tomba o prédio e se transforma num hotel, porque muita gente gostaria de se hospedar naquele lugar tão especial, né? Então, temos problemas aqui no Brasil. Às vezes, o IFAM fere interesses econômicos. Eu tenho um amigo que foi ministro da Cultura, chamado Marcelo Calero. Hoje ele é secretário de governo, se não me engano, ou da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, lá com o Eduardo Paes. E ele deixou de ser ministro da Cultura do governo do ex-presidente Michel Temer porque havia uma pressão para ele liberar a construção de um prédio em Salvador, na Bahia, por parte do Geddel Vieira Lima, que era um político, para que ele obrigasse o IFAM a dar a liberação, sem que a construção cumprisse os aspectos técnicos. A gente sabe o quanto Salvador é uma cidade que tem valor histórico, por ser a primeira capital do Brasil, uma cidade que foi planejada no século XVI. Então, há momentos em que você tem esse choque de interesses, mas o que importa é obedecer à lei. certamente, a preservação de um acervo arquitetônico, histórico, arqueológico, merece uma atenção especial dos grandes construtores. Bem, enfim, então nós temos aí uma série de questões que acontecem no IFAM, e aí nós temos essa precarização. É importante lembrar, gente, que o IFAM, nos últimos tempos, viveu uma crise muito séria. O Conselho Consultivo do IFAM chegou a ficar um ano e oito meses sem se reunir em 2019 e 2020. É o maior tempo de não reunião do Conselho do IFAM e nos últimos 60 anos. Então, realmente aí há um certo desprestígio da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro. Vamos adiante, vamos para um outro tema muito quente, que é a variante Ômicron. Acho importante vocês entenderem os cenários que estão se desenhando. Primeiramente, é muito importante que vocês saibam que a ciência não tem certeza do quanto a Ômicron é perigosa. É uma nova cepa, é uma letra do alfabeto, que atualmente é o assunto mais importante do mundo, nesse momento, é uma letra do alfabeto grego Ômicron. No grego é o Ozinho pequeno. O O grande é o ômega. Então, é ômega para o O grande dos gregos, ômega e Ômicron. Micron, de pequeno, para o O pequenininho, lá no alfabeto grego. E aí, essa variante apareceu, foi detectada na África do Sul, e acabou se espalhando para outros países e está gerando muita preocupação na Organização Mundial da Saúde, entre os cientistas. Então, está todo mundo querendo entender o que significam as muitas mutações que o vírus da Covid-19 sofreu com essa nova variante. Vamos à tela. Há um excesso de mutações, tá? O vírus sofreu 52 mutações, sendo 32 dessas mutações justamente aqui, ó, nessa pequena proteína chamada spike, que é o gancho que faz o vírus se ligar à tela, à tela ou à célula. Então, gente, é muito importante observar essas mudanças que a proteína, né, o ganchinho do spike, que é essa coroa, por isso o vírus corona, né, é importante identificar que se essas mudanças, essas 32 mudanças, imagina um vírus tão minúsculo ter 32 diferenças em relação ao vírus original, né, As vacinas, elas foram feitas para impedir que o spike grudasse nas células. Se o spike, que é esse ganchinho, mudou demais, pode ser que a vacina não reconheça. Então, essa é uma preocupação dos cientistas. A Omicron tem quatro vezes mais mutações que a temida variante Delta, né, e a Delta teve nove alterações na spike, olha só, né, então a Omicron, ela tem muito mais mutações do que a Delta, por isso essa preocupação. Vamos lá, quais são as preocupações fundamentais se você vai fazer uma prova? Primeiro, a Omicron pode ou não pode ter mais transmissibilidade, né, pode ser que ela seja mais fácil de pegar. Maior capacidade de reinfecção, ou seja, quem já teve a doença Covid-19 e que, portanto, tem mais dificuldade para pegar de novo a doença de um período de tempo, é óbvio, né, não é que é impossível, mas é mais difícil. Os cientistas não sabem se a Omicron foge a essa regra, né. E a principal preocupação, será que a Omicron dribla as vacinas que existem hoje, que foram produzidas especialmente para enfrentar o vírus original? Essa é a grande questão para a comunidade científica, né. A Omicron é capaz de driblar a vacinação? Vamos à tela. E aí, a OMS, ela produz três cenários possíveis para esse tema, tá. Então, lembre-se, os dados da OMS têm respeitabilidade nas provas de concurso, afinal, a Organização Mundial da Saúde é a maior autoridade global em epidemias e pandemias. Ela foi criada para isso em 1948, para atacar as pandemias, né. Vamos lá. O cenário 1 diz o seguinte, a Omicron não consegue se impor sobre as outras variantes que já circulam. É um cenário muito improvável, né. A Delta era a variante dominante na África do Sul em setembro e outubro e em novembro a Omicron já se tornou a majoritária, com 74% dos casos. Então, se isso aconteceu na África do Sul, o cenário de que a Omicron não vai se tornar a variante mais difundida é muito difícil de acontecer, tá. Então, vamos para o cenário 2. No cenário 2, a Omicron se propaga por todos os países e prevalece sobre as demais variantes, né. Esse é um cenário muito perigoso, ainda mais se a Omicron for mais transmissível, mais agressiva, e ainda não temos dados suficientes para afirmar nada sobre esse assunto, né. E aí tem o cenário 3, que por enquanto parece ser o cenário mais provável, né. A Omicron não mostra ser muito mais agressiva do que as outras variantes, não tem letalidade maior que as outras, né. E as vacinas continuam evitando pelo menos a Covid severa, né. A presidente da Associação Médica da África do Sul tem afirmado que o que se sabe até agora no país é que a Omicron traz efeitos leves, dores no corpo, cansaço, febre, mas que não é agressivo, não é mais agressivo que as outras, né. Então esse é um indício de que o cenário 3 pode ser o cenário mais possível, né. Ou seja, você tem a Omicron se tornando a variante dominante, né. A maioria dos casos são de Omicron no mundo, pelo que está acontecendo na África do Sul. Mas isso não significa que a doença tome a forma mais agressiva, leve para a UTI. Então pode ser que o contágio aumente, né, mas é provável que ela não cause mais danos que as outras variantes e, pelo que parece, a vacina ainda funciona. Vamos aqui à nossa tela, né. Então você vê aqui as mutações da Delta e as mutações da Omicron, né. E aqui nós temos o que a ciência está dizendo até agora, tá, gente. Então cuidado na prova sempre, sempre, tá, com mensagens de WhatsApp, textos de Facebook, áudios que você não sabe quem fez e que você recebe num grupo de amigos, para. A prova não aceita esse tipo de coisa, tá. Então prova de concurso se faz, né, ela se referencia em dados que têm credibilidade, tá. Então presta atenção, o que que tem até esse momento que a gente pode afirmar, tá. Primeiro, que o Instituto Karolinska, na Suécia, fez os primeiros testes e detectou que aparentemente a Omicron é mais resistente que a Delta, tá. Agora, também identificou que ela não dribla o sistema imunológico como a variante Beta, ou seja, a Omicron, pelo que o Instituto Karolinska divulgou, ela, a vacinação consegue neutralizar as formas graves da Covid-19 provocadas pela Omicron, tá. Isso é o que os primeiros testes suecos dizem. E aí a Pfizer, presta atenção, tá, a Pfizer é uma empresa privada que produz vários remédios, alguns muito famosos, como o Viagra, né. A Pfizer é uma empresa antiga, que remonta ao século XIX, que tem um corpo de cientista muito respeitado, e a Pfizer é, por exemplo, a grande propulsionadora da venda de um dos maiores e mais importantes antibióticos da história, que é a penicilina, por meio da benzetacil. Então, ou seja, é uma empresa de grande credibilidade. E os estudos da Pfizer mostram o seguinte, 80% dos pontos da spike, que é esse ganchinho, essa coroa, né, que gruda o vírus nas células, são, que são reconhecidos pelas células T do nosso corpo, não foram alterados pelas mutações. Então, o estudo da Pfizer diz que as células T continuam capazes de agir contra o vírus, tá. Essas células T não impedem a infecção, mas evitam a forma grave da doença. Então, por isso, a Pfizer está dizendo que o cenário 3 da ONS é o mais possível de acontecer, tá. Ou seja, você tem a nova variante infectando muita gente, mas essas pessoas tendo sintomas que não vão levá-las a um hospital, não vão levá-las a uma internação, ao entubamento, à necessidade de oxigênio, tá. Então, a vacina, pelos estudos da Pfizer, parece ser ainda eficaz, porque as mutações no spike, né, não alteraram aí 80% da estrutura do spike, que é reconhecido pelas nossas células T, tá bom. Então, esse é um ponto muito interessante que eu quero que vocês tenham em mente, saibam expressar isso numa prova, numa redação, tá bom. Vamos lá. Próximo tema, gente, que tema polêmico esse aqui, hein. Linguagem neutra, olha que interessante. Linguagem neutra pode ser chamada também, vejam só, de linguagem não binária. Gerou um debate nacional, né. Linguagem não sexista. Linguagem inclusiva. Olha só, meu Deus, é muito nome, né. Mas é um tema extremamente atual que envolve tanto o estudo do idioma da língua portuguesa, envolve um debate entre gramáticos, e envolve um debate entre linguistas ou sociolinguistas. Então, é um debate importante. Você tem que estar antenado nesse debate, tá. É importante lembrar que tem um tema que está em gestação nos próximos grandes concursos. A gente que é professor de atualidades, a gente está sempre ligado a temas de redação, a temas de prova, né. A gente fica ligado nas grandes provas. E houve um tempo que a gente sabia que o tema da violência contra a mulher estava em gestação. E aí ele começou a cair em diversos concursos. Houve um tempo que a gente percebeu que o tema do racismo, da intolerância religiosa estava em gestação também e começou a cair. Teve o tema dos deficientes físicos, dos deficientes auditivos, visuais, e esses temas vão caindo, né. E agora o tema sobre LGBTfobia, comunidade LGBTQIA+, está sendo gestado em grandes bancas de concurso, tá. Então prestem atenção em tudo que se refere a esse assunto. Fiquem ligados nos debates que estão acontecendo, tá. E esse é um dos debates importantes nessa temática. Vamos à tela. Primeiro, é importante dizer que no dia 7 de dezembro, o ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque ao julgamento de uma ação movida pelo Conselho Nacional dos Trabalhadores e Educação, contra uma lei aprovada no Estado de Rondônia, que impede as pessoas, impede as escolas, as universidades, os editais de concurso público de usarem a tal linguagem não binária, a linguagem neutra, ok. Então, esse julgamento estava acontecendo de forma eletrônica no Supremo Tribunal Federal e, no dia 7 de dezembro, o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas e pediu destaque, ou seja, não quer que seja julgado eletronicamente, quer que seja julgado em plenário, presencialmente, para que cada ministro pronuncie o seu voto. Enquanto esse julgamento não acontece, só deve acontecer em 2022, bem no ano eleitoral, imagina o incêndio que vai ser esse debate, está valendo eliminar do ministro Edson Fachin, que diz que, olha, ninguém pode proibir ninguém de usar esse tipo de linguagem porque isso vai de encontro, ou seja, vai contra, as regras constitucionais de liberdade de expressão. ou seja, ele diz que não há ofensa a ninguém quando você usa esse tipo de linguagem. Bem, então, está uma crise, tá, gente? Mas é importante dizer que, hoje, nós já temos leis semelhantes no Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, leis semelhantes em Santa Catarina, e nós temos aí uma série de tentativas de legislação. Hoje, são 30 projetos de lei em todo o Brasil tentando proibir o uso dessa linguagem dita não sexista, dita inclusiva. E isso causa uma guerra, uma guerra na sociedade brasileira. Bem, vamos lá. Aqui na tela. Primeiro, é importante que a gente traga esse debate à tona. Quando eu entro numa sala de aula e eu falo, bom dia a todos, eu estou usando o chamado masculino genérico. O masculino genérico, né? O masculino genérico. O que é esse masculino genérico? É uma convenção da língua portuguesa que entende que é natural que, num ambiente com homens e mulheres, eu use o masculino, que ele já vai incluir todo mundo, né? Então, é isso que a gente está... É isso que muitos gramáticos defendem, né? Bem, agora, é importante trazer uma outra dimensão desse debate se vocês precisarem usar uma redação, tá? Olha só. A língua também é um espaço de disputa de poder. Se não fosse assim, o governo não teria proibido o uso da linguagem neutra em projetos que usam dinheiro da lei Rouanet. Então, temos aí um debate muito intenso que está acontecendo nos podcasts, nos canais do YouTube, artigos de jornais, revistas, né? E aí, muitos professores de língua portuguesa estão vindo e dizendo olha, temos que respeitar a norma padrão. Mas é engraçado, mesmo os maiores intelectuais das universidades não usam a norma culta da língua portuguesa à risca. Fazem um monte de erros, né? Mesmo professores renomados, ao falar na língua cotidiana, ao escreverem nas redes, eles não seguem o padrão da norma culta da língua portuguesa, né? Então, até que ponto essa crítica que eles fazem tem sido justa? Será que esse debate não é uma proposição importante? E aí, do lado contrário dos professores de língua portuguesa, você tem os sociolinguistas, que aqui em Brasília são muito bem representados pelo professor da UNB, Roberto Banho, né? Que diz, olha, o idioma é vivo. E acompanha a evolução da sociedade. E aí eles dizem, essa troca da letra A ou O pela letra E, né? Ao invés de falar todos e todas, você fala todes. Ou você coloca um arroba, né? No lugar do O e do A, ou você coloca um X, né? Ou coloca um E para virar todes. É isso que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Será que pode-se usar esse tipo de linguagem em documentos oficiais ou talvez em... Ou se pode falar sobre isso nas escolas? Esse tema pode ser debatido, né? Vamos aqui à tela, pessoal. Primeiro, quem... Os sociolinguistas, né? E alguns defensores dessa linguagem netra dizem que a linguagem masculina genérica perpetua a exclusão das mulheres, das minorias LGBTQIA+, e reforça estereótipos, né? Por quê? Porque se o masculino é a regra e o feminino é a exceção, isso pode significar algo do nosso passado. E pode significar um reforço de um papel inferiorizado da mulher na sociedade. Vamos aqui. E aí nós temos muitos questionamentos, né? As pessoas que defendem essa nova linguagem na escrita, elas dizem que é preciso polemizar o assunto, que elas não querem só mudar ali o idioma, elas querem trazer esse debate para a sociedade, dizendo, ora, por que numa sala em que eu tenha 99 mulheres e um homem, quando o professor entra, ele tem que falar bom dia a todos, né? Ora, por que que um homem num ambiente só de mulheres modifica todos os artigos? da fala, que é esse masculino genérico, né? Que é a forma que a convenção deixou. Então vamos aqui à tela. Quem defende o masculino genérico diz que o todos já incluiria todo mundo, né? Incluiria, incluiria. Olha aí eu escrevendo errado. A regra faz parte de uma convenção na língua portuguesa, né? Que diz que para se referir a um grupo de homens e mulheres usa-se o masculino. E aí nós temos uma pesquisadora chamada Anne Bodine, que faz análise de gramáticas antigas, que diz o seguinte, olha, isso é uma convenção que tem uma origem machista. Estudando as gramáticas do século XVII e XVIII, né? Os gramáticos da época justificavam o uso do masculino genérico porque o homem tinha mais relevância que a mulher na sociedade. E que isso era natural. E que isso deveria ser naturalizado. Ora, a gente vê que não é uma regra natural, que ela é uma convenção que hierarquiza o homem e a mulher, né? E tem a ver com a maneira como os gramáticos de antigamente percebiam a presença das mulheres na sociedade, né? Uma presença inferior. Então isso é muito importante de ficar marcado para vocês, né? Bem, mas a gente continua aqui dizendo que os contrários vão dizer o seguinte, olha, primeiro, a língua não binária ameaça a língua portuguesa, né? Você tem muita dificuldade de transportar o conceito da língua não binária para a linguagem falada porque, como é que você vai falar todes, né? Você tem um questionamento sobre o peso, né? Do sexismo na linguagem. Eles não concordam que o peso seja tão grande, né? Dizem que é difícil transformar essa essa linguagem neutra para a acessibilidade para pessoas cegas, né? Dizem que a mudança do idioma por si só não é capaz de transformar a realidade. Aqui há um rebate da crítica dos sociolinguistas que vão dizer o seguinte, olha, realmente, mudar a linguagem não é suficiente para mudar a sociedade, mas é suficiente para trazer à tona um debate, né? Bem, e aí os contrários vão dizer, olha, nem sempre a palavra tem gênero, né? A cadeira, por exemplo, é feminino, mas não tem gênero biológico, né? Em português, o mar é homem. Em francês, o mar é mulher, la mer, né? Em português, a vagina é feminina. Em francês, a vagina é masculino, né? Então, e aí? Então, quem é contra a linguagem neutra faz essas críticas. Isso do ponto de vista acadêmico, tá? Agora, vamos aqui à tela. Do ponto de vista do debate que realmente está sendo proposto na sociedade brasileira, a preocupação não é com a pureza da língua. Tanto que os mais de 30 projetos de leis espalhados no Brasil que proíbem o uso da linguagem neutra, eles não justificam com a pureza da língua. Eles justificam na pauta dos costumes. Eles dizem que usar a linguagem neutra vai destruir a família. Então, será que o que está em debate mesmo é a pureza do idioma? Ou será que os políticos que estão apresentando projetos de lei como esse são políticos que querem trazer esse debate para a área dos costumes? Não é? Vamos à tela. A língua é uma identidade. A linguagem não binária é uma forma que alguns grupos usam para resistir. E, claro, causa incômodo. Então, a maioria dos projetos que falam disso falam da questão da família, como se a família estivesse ameaçada. E a gente tem que se preocupar muito porque ano que vem é ano eleitoral e o Supremo vai estar discutindo esse assunto. e esse vai ser um debate feito de forma sensacionalista, equivocada. É preciso pensar no impacto do uso dessas formas no nosso cotidiano. Para quem que a gente está destinando o uso desse tipo de palavra? Como é que elas são empregadas hoje? Para mim? Para você? Para nós que temos aqui uma clareza sobre a maneira como nos identificamos do ponto de vista do gênero, do sexo, a gente não tem problema. Eu vou continuar referindo a mim mesmo como eu, ele, como um ser masculino, digamos assim. mas essa linguagem se refere a mim? Se refere a você? Olha só, na fala direcionada a pessoas que se apresentam de forma neutra é que deve haver mudança. E essas mudanças têm que ser negociáveis, têm que ser ajustáveis ao longo da conversa, ou seja, não cabe radicalismo de lado nenhum. Não pode haver imposição. Ninguém pode ser obrigado a parar de usar o feminino ou o masculino para si mesmo. Não pode. assim como a gente não pode proibir uma pessoa que tenha alguma dificuldade com isso, a gente já sabe das questões que a medicina tem apontado sobre o assunto da sexualidade, eu não posso agredir essa pessoa impedindo-a de fazer o uso de uma forma que a deixa mais confortável. Então a gente tem que parar e pensar no caso específico e não tratar o assunto como uma grande ameaça. Por quê? Porque quem está tratando esse assunto como uma ameaça às famílias, aos bons costumes, está fazendo proibições que são incompatíveis com o Estado democrático de direito. O projeto de lei está impedindo o uso da linguagem neutra, as pessoas estão sendo punidas por proporem uma discussão na sociedade e há uma negação do direito das pessoas de se verem representadas na língua. Então o debate do ponto de vista linguístico é um debate muito válido, mas quando esse debate começa a descambar para um debate de costumes, de moralismo, inferiorização do outro, aí é muito ruim, é muito difícil. Acho que a gente precisa ter um equilíbrio nesse debate e isso é um... eu espero que essa aula traga para vocês luz, para vocês defenderem o seu ponto de vista com argumentos plausíveis, sem raiva no coração, sem, enfim, transpor a questão para outros problemas, né? Então essa é a ideia, ou para outros assuntos, digamos assim. Aqui estão as minhas redes sociais aqui na tela, então deixo para vocês arroba profisrael, é só me seguir lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente vai conversar muito ainda sobre muitos assuntos interessantes, e aqui vai chegando ao fim, o Israel Taon, foi um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz, espero que tenham gostado desse nosso encontro. tchau, tchau, tchau! Eu sou Francisco Carlos Soares Costa, me conhecem como Carlinhos ou Professor Carlinhos, e é sobre a história de como eu me tornei professor que você vai ver agora. O professor Carlinhos de hoje é alguém que começou lá atrás, no técnico em magistério, quando ele ainda precisava se organizar de forma diferente do que hoje. Eu vinha de uma família que não tinha uma estrutura educacional, ninguém tinha um ensino médio completo, meus pais eram semelhanofabetos, então eles investiram na minha educação, e aí eu tinha decidido seguir o mesmo caminho que o meu pai, que era ser técnico em agronomia, a minha identificação com o trabalho vem muito do meu pai, ele que é um cara que trabalhou muito, muito, muito. Ele nasceu no Piauí e ele queria condições melhores do que eles tinham lá, então ele saiu do Piauí e veio para Brasília. Aqui ele assumiu vários, vários postos de trabalho, ele foi serviços gerais, assessorista, vigilante, foi chapa que descarrega o caminhão, então ele trabalhava muito, ele trabalhava manhã, tarde, noite, o tempo inteiro, para muitas vezes garantir o mínimo para mim, para minha mãe e para o meu irmão, e ele fez com que a gente pudesse melhorar. Então eu sempre vi na figura do meu pai, que era uma referência na minha casa, alguém que eu precisava me inspirar para também garantir tranquilidade para a minha família. E eu acabei sendo impulsionado pela obrigação para chegar ao técnico em magistério. A minha mãe me convenceu a fazer o técnico em magistério e eu fiz o técnico em magistério com 13 anos, passei o ensino médio e concluí antes dos 16 anos de idade. Então foi uma escolha virar professor, foi uma escolha que foi a minha mãe que fez por mim, isso foi muito legal, mas que hoje eu sou muito agradecido porque fez muita diferença na minha vida e eu consigo fazer na vida de outras pessoas. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos e a minha relação com o trabalho não era muito boa. Aos 16 anos, eu tinha acabado de concluir o técnico em magistério e eu precisava trabalhar. Então, eu consegui um emprego num restaurante e aí eu fui ser auxiliar de cozinha. Eu fazia recheio de salgado, eu fazia saladas do almoço, eu fazia, desfiava frango e a parte pior do dia, lavar a luz. Na época, eu lavava com palha de aço todas as panelas e todas as formas dos salgados. Minha mão saia sangue todo dia, eu ficava muito chateado com isso, faz muito mesmo. E eu olhava para as minhas mãos e falava, caraca, todo dia isso vai sair sangue, todo dia vai ser assim? Pô, eu estudei tanto para chegar a ser professor, porque eu já era professor, já tinha terminado o técnico em magistério e mesmo assim eu precisava lavar a louça e estava com a mão toda machucada. Então, eu trabalhava amanhã e tarde, chegava bem cedo no restaurante, chegava 6 horas no restaurante e trabalhava até as 3 da tarde aproximadamente. Com 6 meses nessa jornada, que era muito mal remunerada, eu ganhava aproximadamente uns 170 reais à época e eu falei, cara, eu preciso mudar de vida, não dá para ser isso aqui a vida inteira e aí eu falei, não, eu preciso voltar a estudar. Aí foi quando eu decidi entrar na graduação. Aí eu fiz vestibular, entrei na graduação e aí nesse processo de mudança também, de voltar a estudar, eu troquei de emprego. Eu saí do restaurante, eu trabalhei para alguns meses lá e aí eu fui ser operador de copiadora. E aí eu fiquei um tempão sendo operador de copiadora, trabalhando de domingo a domingo para poder bancar a faculdade, que era uma faculdade privada. A minha mudança de emprego entre o restaurante e a copiadora foi algo muito grande, o que pode parecer pequeno em termos salarial, eu ganhava aí uns 80 reais a mais, então eu ia ficar num salário mínimo de uns 250 reais, isso pode parecer pouco, mas fazia uma enorme diferença para mim. Também tinha outra condição, eu podia ter acesso aos materiais de estudo, eu podia tirar cópia das coisas que eu precisava para a faculdade, então isso era uma coisa muito boa, porque eu parava de gastar com cópia, conseguia ter todos os livros que as pessoas iam comprar e eu tirava cópia e eu ainda ganhava um pouquinho mais, então isso para mim foi interessante e não tinha um trabalho que era um trabalho manual, então assim, eu tinha uma longa jornada de trabalho, mas ela era menos exaustante do que a jornada de trabalho do restaurante, então para mim foi um grande avanço, sair de um para o outro para eu conseguir estudar e voltar à faculdade de uma forma mais ativa e levar mais a sério que eu tinha que fazer. Nos dois trabalhos eu fazia dois turnos, tanto no restaurante quanto na copiadora, no restaurante eu fazia, entrava 6 da manhã, saia 3 da tarde, então era manhã e tarde e na copiadora eu chegava 7 e meia, 8 horas da manhã e ficava até as 18, então eu ficava manhã e tarde e corria na copiadora direto para a faculdade que começava às 19 e até às 23. Nesse processo eu consegui de novo mudar de emprego, aí eu comecei a estagiar na minha área e ser professor, então eu virei estagiário de biologia e professor do ensino fundamental e médio de ciências e biologia em um grande colégio aqui do Distrito Federal. A minha transferência, minha saída da copiadora para ir trabalhar na área da educação só aconteceu quando eu consegui fazer 18 anos, porque eu tinha que ter responsabilidade civil para isso. Quando eu fiz 18 anos eu comecei a entregar alguns currículos em escola, então eu comecei a trabalhar em uma escola e eu ganhava já mais para trabalhar em um turno do que eu ganhava em dois turnos na copiadora, então em dois turnos na copiadora eu ganhava uns 250 reais e para ser estagiário de biologia eu ganhava 350 reais. E aí eu comecei assim, com poucos dias a equipe de trabalho que tinha na escola me chamou para eu acumular dois turnos de trabalho na escola, então eu ganhava duas bolsas de estágio. Então eu fazia dois estágios na mesma escola, então eles conseguiram organizar isso e eu saí de uma condição de ter 250 reais mensais para ter 700 reais mensais e trabalhar com algo que eu estava estudando para isso. E isso fez uma enorme diferença porque agora eu já conseguia pagar toda a minha graduação e conseguia ter um pouquinho de dinheiro a mais que ia ajudar a organizar a minha vida. Então foi quando eu consegui comprar um carro, fez uma diferença legal. Não era um super carro, mas era um carro legal para a minha época e eu dividi ele várias vezes, mas isso para mim foi um grande ganho e um grande avanço porque há poucos anos meu pai tinha comprado um carro e assim, ele ter comprado um carro há poucos anos antes de mim fez eu entender que poxa, meu pai trabalhou a vida inteira para conseguir ter isso e eu agora, no começo já da minha vida, consigo conquistar isso. Então eu estava vendo que eu estava crescendo e acendendo de forma rápida e que a educação tinha sido a transformadora e propulsora para essa mudança, para ter saído de auxiliar de cozinha, de lavador de louça para ser operador e isso exigia uma capacidade técnica, foi o estudo que me deu e para sair da copiadora e ser estagiário eu também precisava de capacidade técnica e foi isso também que a educação me deu. Eu também fiz a prova para professor efetivo da Secretaria de Educação do INDF. Foi um concurso que foi organizado entre 2002 e 2003 aproximadamente e ele foi anulado duas vezes e a gente fez provas três vezes. Eu lembro que eu fiz prova em Planaltina uma vez, fiz outra vez prova no Gama e outra vez eu fiz uma prova no Plano. Para mim era bem dificultoso fazer essas provas porque eu tinha que me deslocar muito e eu morava em Santa Maria então eu precisava me deslocar e era muito complicado. Mas aí eu fiz as três provas e na última prova que foi o SESP que organizou eu consegui ser aprovado mas o que não me dava uma segurança de ser nomeado porque eu tinha ficado na posição centésima, trigésima, segunda para uma regional aqui do Distrito de Cadarela. A Secretaria de Educação a gente vai ter um lápis engraçado para eu entender ela. Eu fiz o concurso quando eu ainda era operador de copiadora porque eu peguei o material na copiadora que estava sendo copiado tirei cópia para mim e estudei com esse material e aí a minha mãe também foi comprou um material específico para que eu pudesse estudar e aí eu dividi essa história é engraçada eu dividi a apostila com a tia minha e aí eu ficava com a primeira parte e ela com a segunda de 15 em 15 dias a gente trocava a apostila eu tinha que entregar a minha parte para ela entregava a dela para mim e a gente estudava e eu tinha esse material que eu tinha tirado cópia e aí eu fiz a prova eu ainda era operador de copiadora comecei a trabalhar no JK estou trabalhando acendendo fui contratado como professor comecei a ganhar muito melhor ainda e aí eu fui convocado para a Secretaria de Educação em uma manhã de sábado ensolarado eu estava lavando o meu carro na minha casa e aí o correio chegou e entregou um telegrama e aí eu nunca recebi a correspondência nenhuma até porque eu não tinha cartão de crédito nada então nunca via no meu nome as correspondências da minha casa peguei o telegrama no meu nome e eu falei oxi eu estou devendo alguma coisa o que será que aconteceu e eu não tinha noção que o concurso público chamava pelo telegrama então eu abri o telegrama e estava escrito você está convocado a comparecer na sede da Secretaria de Educação e aí eu subi com o telegrama meio sem entender qual era todo o poder que aquele negócio tinha e quando eu cheguei e apresentei para a minha mãe ela falou o seguinte cara você vai tomar posse você foi chamado que alegria então a minha casa se alegrou toda e eu nem tinha noção do tamanho que isso ia virar e do tamanho que isso virou hoje na minha vida esse telegrama chegou em casa e era um sábado de manhã e aí mudou tudo mudou perspectiva de vida trouxe para a minha estabilidade que minha mãe sonhou e que eu ao conquistar conseguiu transformar todo o processo de educação que eles tinham começado lá no ensino fundamental cobrando para que eu estivesse dentro da escola tinha se materializado lá em 2015 quando eu ingressei na Secretaria de Educação foi lá no dia 13 de junho de 2005 que a gente começa a dar o primeiro passo para que os pedagógicos acontecessem não fazia nenhum sentido ter um espaço de preparação se eu não sou servidor se eu não sei formar pessoas para serem servidores então o primeiro passo começou lá eu comecei a dar aula para concurso muito depois mas o primeiro passo foi dado naquele momento o professor William em 2017, 18 quando a gente se conhece e decide fazer os pedagógicos faz essa opção por saber que estar na Secretaria de Educação mudou as nossas vidas e a gente queria que mudasse também a vida de muita gente e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto